Olá, fazemos parte do Colégio Monserio Clóvis Duarte, do EJA Modular e fazemos parte também da turma do professor Sasa. Então aqui a gente está com o Manuel e a Edna, que é um dos principais responsáveis pelas cooperativas. E vamos agora fazer umas perguntas básicas para ele sobre a cooperativa, certo? Emanuel, em que data que a cooperativa foi fundada? A cooperativa foi fundada formalmente no dia 27 de junho de 2005, mas já temos uma discussão em torno da cooperativa desde o ano de 1990. Mas ela oficialmente foi fundada no dia 27 de junho de 2007. É a primeira pergunta que eu esqueci de falar para você. O nome é exato da sua cooperativa? Cooper Valley Alagoas ou Cooper Valley AL, esse é o nome que nós temos registrado. O que significa a cooperativa dos pequenos produtores do Vale do Mundo Alagoas. Muito bem. Qual os nomes dos diretores, dos principais diretores? O presidente da cooperativa é o Daniel Gomes de Almeida, assentado da Reforma Agrária. O vice-presidente é o senhor Agamemnon. Agamemnon também assentado da Reforma Agrária. Secretária da cooperativa é a dona Edna, Edna Chagas. E tesoureiro da cooperativa é a senhora Rosemilda, Maria Rosemilda. Qual os principais produtos que vocês ofertam, que vocês comercializam hoje? Hoje nós temos registrado junto ao Ministério da Agricultura. Uma variedade muito boa. Desses 18 sabores, nós já temos no mercado 11 sabores. Alguns deles são novidades. Como por exemplo, com o abacaxi. A polpa de abacaxi nossa, você não precisa adicionar açúcar. Basta você colocar apenas um copo d'água para cada polpa. E qualquer um consome normalmente, porque nós só fazemos polpa de abacaxi com abacaxi maduro. Portanto, ele tem um brinx muito alto. E já não precisa adicionar açúcar. E temos também outra novidade, que é a polpa de coco. Essa polpa de coco, aqui no estado, só nós temos o registro. Também é outra novidade. Ainda estamos em fase de experimento para outros tipos de polpa que nós sonhamos colocar no mercado. Como abacaxi com gergílio, abacaxi com hortelã. E já temos também hoje de novidade a separação das mangas. Nós temos polpa de manga espada, polpa de manga rosa e polpa de manga tome. Então, são três variedades dentro de um único sabor. Uma variedade muito grande. Além dos sabores tradicionais. Boiaba, acerola, cajá, maracujá. Esses são os sabores que mais a gente comercializa aqui em União. Temos um entreposto, que é na Praça da Alimentação, que faz a distribuição direta para a população. Lembramos que por ser um produto da agricultura familiar e nosso, nós temos um zelo maior por ele. É uma garantia de que você está tendo um produto 100% natural. Muito bem. E é um produto de ótima qualidade, gente. Eu recomendo. Além da polpa de fruta, nós também trabalhamos com produtos in natura. Laranja, banana, abacaxi, macaxeira, feijão. Milho, melancia, algumas hortaliças. Então, nós trabalhamos com essa cadeia toda de produção. E dependendo da demanda, a gente produz alguma coisa que seja diferenciada. Por exemplo, nós estamos agora entregando na merenda escolar de Maceió, macaxeira de cascada congelada. Então, esse é um processo que a gente faz aqui mesmo na cooperativa e faz essa entrega. Dependendo da solicitação do cliente, a gente vai se adaptando. Muito bem. E também, lá no Globo tem, eu já comprei, né? Lá no Globo, não é econômico? Não é econômico. Não é econômico. Viu? Muito bem. Como vocês viram, a gente tem uma variedade enorme de produtos, tá certo? Tanto em polpa como em natura. Então, vamos para a outra pergunta. Qual é o total de cooperados que você tem na sua empresa? Cooperados majoritários, nós temos dois tipos de cooperados. O cooperado majoritário, que é aquele cooperado que ele participa diretamente, ele tem, ele é dono da cooperativa, aí são 23 cooperados direto, né? De maneira geral, nós temos esse número. Agora, os agregados, nós temos uma quantidade de 127 agregados. Quais são esses daí? Esses são colaboradores, são produtores que estão inseridos, que comercializam, através da cooperativa, a sua produção. Então, eles estão no PNAE, no PAA, que são programas do governo para que a gente possa alavancar a comercialização desses agricultores aqui do Vale do Mundaú. Tá, muito bem. O total de funcionários, ao todo, quantos fazem parte dessa família? Nós não temos nenhum funcionário que não seja cooperado. Ah, entendi. Todos eles são cooperados. Então, quando eles executam a função diariamente aqui na indústria, nós chamamos de colaboradores. Então, nós temos quantos colaboradores direto aqui? Nós temos nove colaboradores direto. Aí, a indústria absorve a maior parte desses colaboradores. Essa maior parte da indústria são mulheres. Aí, por que mulheres? Porque a gente já testou o homem também. Mesmo as mulheres cometendo uma falha de um equipamento na produção, elas ainda são mais atentas do que o homem. O homem deixa desapercebido. E nessa parte da produção aqui, as mulheres têm se saído melhor. Pelo cuidado, pela atenção, pelo zelo. Então, elas têm se saído melhor. E hoje, a maior parte, hoje nós temos cinco mulheres diretamente na produção e apenas três homens na produção direta. Agora, todos fazem de tudo um pouco. A dona Edna mesmo, ela é uma das que se destaca, porque a dona Edna é desde a fundação. Acompanha isso aqui há muito tempo. E a dona Edna, ela fica na produção. Ela é responsável por todo o armazenamento de produção. Aqui, quando a gente quer saber que produto a gente tem na câmara fria, tem que ir para a dona Edna. Se ela faltar, a gente não sabe que produto tem lá. Porque quem acompanha tudo lá no armazenamento é a dona Edna. Então, ela é um tipo de... Ela comanda a parte da industrialização da polpa de fruta. Porque ela participa de todas as etapas, mas está diretamente ligada ao produto final. A essa parte do produto final. A dona Edna, mas nós temos a Laudeci e temos também a Kelly, que são as três que estão diretamente todos os dias aqui, sem sair da indústria. São elas. Aí, temos o Agamemnon, que é outro que trabalha já no empacotamento, na questão de máquinas. Requer mais uma habilidade. E essa habilidade é feita com ele. Então, ele é motorista, ele é carregador, ele é o cooperador das máquinas. Isso é o retrato de uma cooperativa. Todos aqui fazem tudo. Todos fazem tudo. Inclusive, chega um dia, da gente ir para a limpeza, vai todo mundo 100%. Isso é uma cooperativa, né? Todos trabalhando... Isso, isso. Um só... Um só...